Então, essa é a minha segunda aventura na historiografia. Se trata da minha pesquisa de mestrado, no mestrado em História, no qual é o trabalho de Aculate Baliana. Então, esse trabalho é um desdobramento, é uma apresentação de um desdobramento dentro dessa dissertação que a gente está construindo na História, no qual eu quero compreender essa organização do pensamento da Baliana, da Altiva Pilate Baliana, uma historiadora bem importante para entender a consolidação do pensamento historiográfico no Paraná a partir da universidade. Então, como que ela, junto com a Cecília, se organizam, são uma das percursoras da organização do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, enquanto uma consolidação da historiografia acadêmica. Então, como que vai se delimitando o campo de interesses da Baliana, e esse processo de organização, da transformação da pesquisa em História a partir do texto dela. Então, aos poucos, a Baliana se forma em História. Inicialmente, ela vai ser professora no Instituto de Educação e também no Colégio Pedro II. Então, essa passagem dela como professora, aos poucos, vai sendo deixada para trás. E ela, nos anos 50, ela vai para a França, vai para a Itália, fazer pesquisas dentro da delimitação temática que ela faz em relação à imigração italiana no Paraná, especialmente analisando a colônia Santa Felicidade. Então, ela vai delimitando esse campo e tomando contato com a historiografia. Então, a gente vai tentando perceber a construção desse campo de produção acadêmica no departamento da Universidade Federal do Paraná. Então, a gente precisa mobilizar algumas ideias, sobretudo a ideia de historiografia. Então, para o que requer a historiografia, é um trabalho de memória. Então, o historiador realiza esse desdobramento em relação às suas fontes. Então, a historiografia é compreendida enquanto trabalho de memória e esquecimento, no qual o discurso estabelece uma relação com esse ausente, ou passado, enquanto um ausente. E a historiografia também, a partir do Michel de Certeau, que é interessante compreender a condição, o lugar social, e como se organiza a escrita, essa transformação na prática da pesquisa. Então, como que esse lugar social permite dar condições de possibilidade de determinadas problemáticas, e emerge a necessidade, a gente vai vendo que na organização do departamento, a partir de 59, essa organização, definições de cunho metodológico e teórico no campo da historiografia. Então, o departamento, ele é composto em 59, sobretudo com uma influência muito forte em relação à Westphalen, então, isso já foi trabalhado, já foi apresentado anteriormente em relação à Westphalen. A Westphalen vai para a França, vai para a Alemanha, e toma contato com a dinâmica de pesquisa, e, sobretudo, com a historiografia do Zanari, no qual ela chega no Brasil e propõe a organização de seminários temáticos de pesquisa. Só que, como eles eram, a gente tinha uma dinâmica que a história era vinculada à geografia, naquele momento, e a estrutura da universidade não comportava a dinâmica dos seminários, se propôs a delimitar isso em relação ao departamento. Então, a gente tem, em 59, a dinâmica, a emergência do departamento de história da Federal. E a gente, eu analiso, sobretudo, a ata do departamento, da Constituição do departamento, que a ata, ela vai ser publicada pela revista Questões e Debates. Em 64, eles fazem uma anamnese da Constituição Departamental para poder apresentar as perspectivas que nortearam a organização nessas definições metodológicas desse corpo docente daquele momento. Então, nessa ata de 64, na anamnese do departamento, estava o tipo Pilate Baliano, o Brasil Pinheiro Machado, a Cecília Westphalen, o Jaime Antônio Cardoso, o Neuza de Castro Guimarães, o da Regina Guimarães e a Oksana Boruxen. Então, eles vão apresentar como a perspectiva do departamento vai se organizar. Então, o departamento de história vai delimitando o seu interesse de pesquisa. Então, na ata, eles apresentam a finalidade e princípio do departamento de história promover e realizar a pesquisa histórica, notadamente a regional, o estudo da teoria da história, sessões de seminários sobre o ensino da história e qualquer outro problema da ciência histórica. Então, é muito interessante pensar a própria questão da prática, porque num texto do Jaime Cardoso, sobre a Westphalen e historiografia, ele vai apontar como que a prática historiográfica acontecia, como que os historiadores trabalharam até 59, e a gente tinha, essencialmente, uma metodologia bibliográfica. Então, essa abertura do departamento nessa escolha metodológica, uma opção metodológica muito bem colocada em relação aos análises, em relação ao desenvolvimento de programática, delimitação de projetos de pesquisa, e, sobretudo, a inscrição da prática de pesquisa, e como que isso ia se organizar em relação aos pesquisadores mais jovens, que a gente percebe que era uma das premissas de consolidar esse campo e legitimar a produção que se instaurava nesse espaço. Então, essa abertura da historiografia francesa é essencial para a gente entender essa influência, sobretudo na relação das estruturas e a longa duração, no qual a gente vai vendo os desdobramentos nas pesquisas, sobretudo na relação que a história estabelece, não com tanta ênfase no Marco Bloch e no Silfebre, mas com mais ênfase no Brodel e no Ernesto Labrosso. Nas relações que a história estabelece com a história econômica, na perspectiva da história econômica social. Então, como a gente, o tempo, a gente não me permitia aprofundar tantas instruções, nessas relações com a historiografia francesa, o Fernão Brodel recomenda a elas que organizem, estreitem vínculos com os outros historiadores, e nesse contato que se torna possível a organização do primeiro simpósio dos professores de história, professores universitários, Dampu, essa preocupação do departamento e desses professores, do qual a Altiva fazia parte, de legitimar essa produção historiográfica e dialogar também com a historiografia brasileira daquele momento, estabelecendo relações na delimitação dos objetos, no que se refere ao desdobramento, nessa transformação da história inicialmente quantitativa e como ela se dobra nos anos 70 na história demográfica. Então, a organização de seminários, a organização de projetos de pesquisa, a organização de arquivos e catalogação desses arquivos permitem organizar essa problemática no que se refere à organização de um sentido para pensar o movimento da população paranaense e também o movimento, sobretudo, o movimento imigratório. Então, eles vão analisar, o primeiro seminário eles analisam Romário Martins, eu não vou poder me deter nisso, mas só para a gente finalizar, então, a recepção, como a gente vai vendo as transformações do pensamento da Baiana, inicialmente ela tem uma proximidade muito grande com a antropologia, sobretudo por conta das relações que estabeleciam com José Loura Fernandes. Então, a gente vê, no primeiro trabalho dela, tem um traço muito forte em relação à antropologia. Para entender esse processo de organização desse espaço acadêmico, enquanto um espaço que precisa organizar seus critérios de validação e legitimidade em relação, sempre o Sertolo coloca qual é o principal destinatário do livro, então, é os próprios pares, então, de que forma esse conhecimento poderia circular na historiografia, não só brasileira, mas também internacional, que é uma preocupação que elas têm em relação à produção historiográfica e também em tentar desenvolver, organizar uma legitimidade e uma preocupação com a cientificidade, esse discurso, tentando demarcar, sobretudo, o que se produzia antes de 59, na organização do departamento, e do que se produziria na constituição desse espaço que se configurou o Departamento de História da Federal da Mariana. Então, de forma bem sintética, são esses aspectos interessantes para pensar a organização do departamento e esse processo de organização do qual a Altiva e a Cicida participam enquanto protagonistas da organização de uma historiografia acadêmica na Federal da Mariana. Obrigada.